Olá, está entrando no ar o Jornal Miriense Online. Para você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, inscreva-se agora em nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook. O Jornal Miriense Online fez uma matéria exclusiva sobre o lixo em via pública. A partir desta edição, você acompanhará uma reflexão religiosa com o diácono da Igreja Católica, João Paulo, e o evangelista Alessandro Lobato. O Jornal Miriense Online nas comunidades visitou o residencial Açai Lar 1 e 2. A partir desta edição, no Jornal Miriense Online, você acompanhará um quadro especial sobre saúde e bem-estar com o professor pós-graduado em Educação Física, Célio Lobato, e a nutricionista Miriam Castilho. E no segundo episódio da série A História de Garapemiri, você acompanhará a abertura do primeiro canal artificial da Amazônia com o professor Marinaldo Pinheiro e Raiulson Wallace. O Jornal Miriense Online é um oferecimento de... Boa Forma Fitness, a melhor academia de garapemiri. Programa O Remédio que Salva, apresentação doutor Alessandro Lobato. Sorveteria do Canela, a número 1 da cidade. Da Apancol, Dário Pantoja, indústrias e comércio. Amazônia Esporte, a favorita da região. Flor de Lis, papelaria e presentes. Distribuidora Frangão do Dens, preço igual, não há. Doutor Xavier Advogado, o melhor de garapemiri. Malharia Vitória, organização Izete Farias. Neto Confecções, uma loja completa pra você. Pescada Motopeças, cuidando da sua moto com muito carinho. Pinto Tudo Casa e Eletro, tudo pra sua casa em um só lugar. Vitaminosa Deus é Fiel, o melhor açaí de garapemiri. Ótica Rio, qualidade em primeiro lugar. VF Peças, temos todas as peças para o seu motor. Drogarias Max Popular, a farmácia mais completa de garapemiri. FAM, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia. Assista agora uma matéria sobre o lixo que é jogado nas ruas do município. E ainda hoje não perca o segundo episódio da série A História de Garapemiri. Lixão e via pública, quem são os culpados? São os moradores que jogam seus lixos em lugares não apropriados? Ou é a prefeitura que não oferece contêiner para que esse lixo seja depositado? Fiquem com a matéria. Estamos falando com o seu Gilson. Seu Gilson, o que você acha do lixo que é jogado na frente de sua casa? Meu amigo, isso aí não é de hoje. Esse problema do lixo aqui na frente da nossa casa, isso não é de hoje. Nunca colocaram um contêiner ali para receber o lixeiro. E o carro do lixo não passa aqui. Limpam a praça e jogam o lixo tudo aí. Vem gente de fora jogar lixo aqui. Aí os moradores, você vê que aqui são poucos moradores. A maioria do lixo que joga aqui são pessoas que vêm de longe jogar lixo aqui. E a prefeitura não faz nada. Isso já não é de hoje. Eu moro aqui já há mais de 20 anos. E sempre esse problema. Se nós penduramos o lixo aqui fora, os urubus, os bichos, cachorros, derrubam tudo no chão e o carro do lixo não passa. O poder público tem que olhar com carinho para isso, para ver se melhora, né? Silvio, o que você acha desse lixo em frente à rua que você mora? Você fez uma pergunta muito boa, amigo. Eu acho muito triste e lamentável a tua situação que nós moradores aqui do bairro da Matinha se encontramos. Se você for analisar aqui, tem o Banco da Amazônia. Estou em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Garapimiri. Aqui se for analisar, tem a empresa Jarumã, Garagem. Então, é o centro da cidade. A gente fica incomodado pela atual situação. Você está vendo aqui atrás os urubus aqui. E o fluxo de lixo, né? Eu queria que tivesse uma solução. Queria ou não? Quero que haja uma solução para essa situação. Então, já passou o prefeito, entrou e saiu e nada foi resolvido. A gente fica clamando, né? Clamando que alguém venha vir, nós aderir apoio. Que alguém venha vir resolver a nossa situação. Eu acho que é triste e lamentável a situação que nós nos encontramos aqui em Garapimiri. Aqui na própria rua, lá em frente ao cemitério também, que é um local digno das pessoas, de respeito das pessoas que estão ali enterradas, também é um lixão. Então, é lamentável. A gente quer que o poder público tome iniciativa e ache uma maneira de poder fazer com que seja resolvida essa situação a qual está sendo cometida aqui no nosso bairro. Fedor, vocês estão vendo aqui, urubus aqui atrás. Então, é uma situação, vamos dizer, precária, né? Que tem que ser resolvida, porque isso envolve também saúde, envolve uma série de coisas. Então, é necessário que o prefeito tome a atitude ou alguém possa corresponder para tentar resolver esse problema. Estamos falando com o pastor José Luiz. O que você pensa em relação ao lixão em céu aberto que se encontra em frente da sua casa? Olha, eu acho que não deveria existir esse lixo aqui, até porque no dia desse parou uma viatura aqui do meio ambiente, né? E eu falei com o rapaz e ele falou, olha, nós estamos providenciando tirar esse lixão daqui, né? E até o momento não houve nenhuma resposta. Então, o que eu quero dizer é que as autoridades devem se preocupar, no caso do senhor prefeito, para eliminar esse lixão aqui, mandar construir ou alugar um contêiner, para que possa colocar aqui e as pessoas possam jogar o lixo dentro do contêiner e não na rua, porque isso junta urubu, junta rato. Então, isso é prejudicial à saúde da população de Garapemiri. Então, eu acho que esse problema, esse lixão, deve ser olhado com atenção, porque isso trata-se de saúde pública da população, principalmente dos moradores que moram aqui, vizinhos, e até mesmo fica bem ao lado do fórum. Então, isso já deveria ter sido corrigido. Essa é a minha opinião sobre esse lixão aqui. O que você pensa sobre esse lixão em céu aberto? Eu sou a Joana D'Arc, eu trabalho aqui há mais de 10 anos. Então, às vezes eu chego aqui e vejo esse lixão aqui, às vezes está podre, que até para mim fazer a minha venda fica difícil ali. Mas a gente não acha uma pessoa para vir retirar esse lixo, para vir colocar o menos uma caixa, uma coisa para jogar o lixo dentro, para quando a carroça vir, jogar o lixo dentro e levar. Então, eu mesmo fico me perguntando, por que faço uma coisa dessa? Ainda fica na frente do fórum, né? Eu acho que é uma coisa errada isso aí. Então, eu não posso fazer nada, porque eu trabalho aqui, a partir da manhã, eu acho ruim, porque muitas vezes tem até bicho podre, joga aqui, a gente chega aqui, está fedendo, está uma coisa imunda. Não é verdade, Vini? Então, fica ruim. Às vezes as pessoas vêm e compram as coisas aí, mas nem ficam, porque não suportam a fedentina. Lixão em via pública, quem é o culpado? É a população ou é a prefeitura municipal? Bem, a população em si, ela tem uma grande parcela de culpa pelo fato de, muitas das vezes, de respeitar, né? Os locais que são apropriados para jogar o lixo, mas eu acredito que a nossa demanda, ela podia ser bem melhor, né? Em relação à coleta de lixo. Por exemplo, no meu bairro, na Boa Esperança, o carro passa só uma vez na semana, então o acúmulo é muito grande. Então, isso leva aqui os moradores até mesmo, eles tirem de suas casas e coloquem no lugar indevido, que já é o de respeito muito grande, que acaba prejudicando até mesmo a saúde de idosos, crianças, porque eu convivo com isso ali no bairro da Boa Esperança. Mas eu acredito que a população também, ela tem que fazer a sua parte colaborando, fazendo a sua parte de coletar o selenço e esperar na casa, mas a nossa demanda, ela é muito pouco para uma população que é tão grande em relação a essa questão. Qual medida o poder público poderia tomar para solucionar este impasse? Bom, uma das medidas mais viáveis é aumentando nos dias da semana a coleta, eu acredito, nos bairros. E também nós podemos observar que a nossa cidade, ela não tem lugares assim apropriados para ter um recipiente para receber este lixo, né? Então, por isso, a população joga nos cantos, nas vias. Mas eu acredito que a prefeitura, juntamente com o nosso governo, fazendo nas esquinas, nos bairros, colocando até mesmo contêineres, né? E lugares apropriados para vir um caminhão, alguma coisa tipo assim, para recolher, isso se tornaria muito mais fácil. E que é claro também, a população fazendo a parte dela, porque o povo de Igarapremi é um povo educado, e eu tenho certeza que, somando força, vai dar certo. Quais os transtornos que causam para você, como é moradora, aqui próximo do lixo? Bom, sem falar no fedor, rato, barata, que tem muito. Outro dia a gente ia entrando em casa, o rato passou por cima do pé do meu filho, que é daí. Muito rato, muita barata, o fedor, né? Porque não fica só no lixo doméstico nem túlio. Até animal morto eles jogam aí, tipo gato, cachorro, como semana passada tinha. Entendeu? Aí o urubu vem e faz aquela festa, fica aquele fedor horrível. Aí a casa tem que ficar fechada para não ir para dentro da casa o fedor. Qual a solução que você acha melhor para resolver este impasse? Eu acho que primeiramente a consciência do povo, né? Porque a prefeitura faz a parte dela. E acho que é isso, consciência. Eu sou Rodrigo Luiz, direto para a redação do Jornal Mirense Online. A coleta de lixo é o processo pelo qual os resíduos produzidos pelas pessoas e pelas empresas são devidamente recolhidos e destinados. Esse processo visa minimizar os impactos ambientais do mero despejo direto no meio ambiente. Por isso, essa temática precisa ser tratada com extrema responsabilidade, tanto pela administração pública quanto pelos cidadãos comuns, que em grande parte produzem esse lixo. Então, existe um papel muito importante da administração pública, do governo municipal, mas existe também um papel muito relevante do cidadão. Então, o que cabe à administração pública e o que cabe ao cidadão comum? A administração pública cabe à coleta regular e uma coleta que abranja todos os bairros da cidade. Então, em primeiro lugar, a coleta precisa ser regular todos os dias e precisa abranger todos os bairros da cidade de Igarapemiri, não apenas os bairros centrais, mas também essa coleta precisa estar nos bairros periféricos. Esse é o primeiro papel da administração pública, mas também existe outro de suma importância, que é o despejo ambientalmente correto de todo esse lixo produzido. Ou seja, a administração pública precisa seguir as normas legais para o despejo do lixo produzido na cidade. Precisa ter a responsabilidade para minimizar os impactos ambientais e também sociais, porque o não tratamento adequado de um aterro sanitário implica em situações diversas para as pessoas que moram ao redor desses lugares. Então, a administração pública precisa seguir os parâmetros legais e precisa garantir ao cidadão essa coleta regular. Mas, agora, o que cabe ao cidadão comum? Ao cidadão comum, cabe a conscientização do seu papel na destinação do lixo por ele produzido. O cidadão comum precisa entender que é de suma importância despejar o lixo produzido em locais apropriados. Fazendo um paralelo, é importante ressaltar que a administração pública precisa fornecer esses lugares apropriados, contêines, lixeiras públicas, o que se observa na cidade de Garapemiri, existe muito poucas, ou quase nenhuma. Mas, ao cidadão, cabe a consciência de que pequenas ações fazem toda a diferença. Lanchar, jogar o lixo no chão, tomar uma garrafa de água, jogar a garrafa na rua, tudo isso passa por um processo de conscientização. É muito fácil cobrar da administração pública, é muito fácil requerer a coleta regular, mas é de suma importância fazer a nossa parte. Então, a mensagem que o Jornal Miriense Online deixa para todos os mirienses, vamos fazer a nossa parte. A cidade limpa que nós queremos depende, sim, da administração pública, mas, sobretudo, depende de cada um de nós. Aqui, finalizo o meu pensamento, e você reflita sobre isso. Olá, amigos do Jornal Miriense Online, uma palavra de fé para a sua vida. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Queridos, nós estamos vendo assolações, pânico e medo, grande tribulação, porém, quem está em Cristo é nova criatura. Eu te aconselho, se tu já estás na palavra, permanece firme, porque na palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus o guarda, e o maligno não toca, também diz no Salmo 91, que a palavra de Deus é escrudo e broquel. Nada que venha do inferno vai te alcançar. E eu quero deixar uma palavra para aqueles que ainda não são crentes, mas que estão prestes a crer no Senhor Jesus da forma como deve ser pela fé. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, veja que privilégio ser chamado filho de Deus, o que de fato nós somos, nós realmente somos filhos de Deus. Saia desta vida inútil, desta vida perdida, de sofrimento. Saia deste mundo tenebroso, entregue sua vida para Jesus, entregue para quem vai cuidar de você. Eu tomei esta atitude, muitos de vocês me conhecem, eu sou médico, mas eu não estou aqui para falar de medicina, eu estou aqui para falar de algo muito além da medicina, que é a Jesus, a sua palavra. Eu faço um testemunho verdadeiro a você, tudo que eu podia encontrar, tudo de mais precioso que eu posso ter, está na palavra de Deus. Confia no Senhor, irmão. Neste tempo de pandemia, de epidemia, seja lá do que for, eu como crente, eu não estou falando como médico, eu estou falando como crente, eu não temo, porque o Senhor é comigo, e nem me assombro, porque o Senhor é meu Deus. Ele me ajuda, Ele me sustenta, Ele me fortalece com a sua destra fiel. Irmão, entregue sua vida para Jesus, passe para o lado da vitória. Deus abençoe a todos os espectadores do Jornal Miriense Online. O Jornal Miriense Online nas comunidades esteve no residencial Açai Lá 1 e 2 para ouvir o clamor da população. E ainda hoje, assista a estreia do quadro Saúde e Bem-Estar. Olá, estamos falando com o Sr. Vicente. Sr. Vicente, o que você está achando do serviço da Secretaria de Obras aqui no condomínio? Olha, eu da minha parte, meu patrão, eu acho bom. quando você vem, para limpar, né? Os nossos vizinhos aqui são todos desiguals. Se fosse todo mundo unido, não carecia o pessoal da prefeitura vir a limpar a frente da nossa casa. Nós mesmos limpávamos. Não é distante, não é metro, não é 100 metros, nem 200, porque é 10 metros o cara limpa um instantinho. Né? Não dá uma hora de tempo. Se todo mundo fosse unido, a nossa rua era uma beleza. custava um dali do canto, dali do canto no outro, um do lado tudo. Vamos tirar um dia de sábado, vamos capinar aqui a nossa rua, vamos embora. Todo mundo se reuniu, vamos fazer um mingau, fazer uma merenda, todo mundo fazer, quem vinha, a vó renda vinha, quem vinha juntando lixo. Beira do mar, tudo bem ali, não custa jogar. Mas não, não quero reunião. Mas agora na frente da minha casa eu alimpo, assim eu ver como é que está. Aí tem gente que diz assim, ah, tu trabalha na prefeitura? Eu digo não. Mas aonde eu moro, eu sou assinado. E não tenho vergonha de chegar qualquer uma na minha casa e entrar. Natália, o que você está achando das ações que a Secretaria de Obras está realizando no condomínio? É algo muito importante para todos os moradores, né? Uma questão não só de deixar as ruas limpas, mas também para mostrar para o povo que a gente pode estar contando com o secretário, pode estar contando com a Secretaria de Obras e tudo isso. Para o povo ver que o governo está fazendo algo por nós, olhando, porque nós vamos fazer morando aqui, eu e minha mãe, mais ou menos uns quatro anos. E é a primeira vez que uma ação dessa está acontecendo aqui no conjunto. Estamos falando com o Misael. Misael, o que você está achando da limpeza que a Secretaria de Obras está realizando no seu condomínio? Ora, é ótima, tá? O condomínio está ótimo. Está ótimo. A limpeza, por enquanto, já está melhor, né? Mas quando... Eu queria saber desses bergs daí, entendeu? Que já não foi tirado daí ainda, entendeu? Já faz tempos, dias aí, que a população aí toda vez a paz escorrega aí essa chula aí que está fazendo mal à população aqui, entendeu? Que já está enchendo saca por saca e eu queria saber o que é a atitude dele que ele vai fazer. Olá, estamos falando com o Paulo Enos, morador da comunidade. Gostaria de perguntar o que você está achando da ação que a Secretaria de Obras está realizando aqui na comunidade? Está sendo um trabalho muito bom, excelente, mas ainda falta muita coisa para o nosso condomínio. As ruas estão muito esburacadas, entendeu? a questão do saneamento, entendeu? Que tem que dar aquela ajeitada, aquele grau bacana, né? Mas em questão da limpeza está muito bom, está muito bom que Deus abençoe o trabalho de todos e que continue esse trabalho, não é porque está se aproximando a política que nós vamos mostrar uma máscara de um trabalho, não. Esse trabalho tem que ser profundamente executado com todo respeito aos nossos moradores aqui do residencial. Seu Paulo, qual foi a última vez que essa ação foi realizada aqui de limpeza? Meu irmão, não lembro direito, mas sempre quando eles vêm fazer esse trabalho, eles não fazem um trabalho eficaz, adequado. Quando limpo com a enxada, mas não tiro. Ou quando tiro, o trator vem rebentando tudo, que isso aqui não foi asfalto, foi uma borra de um pinche que eles colocaram, entendeu? Então, eles vêm fazer um trabalho mais coerente, limpar com a enxada, tirar, para ficar legal, para não danificar as ruas mais do que já está danificado, tá bom? Olá, estamos com a Cássio, responsável pela limpeza do condomínio. Seu Acássio, qual é os serviços que a Secretaria Municipal de Obras está fazendo no condomínio Açaí Lá? A Secretaria de Obras, ela vem fazendo um trabalho aqui no Açaí Lá, a limpeza do meio fio, limpeza dos esgotos, tipo a drenagem, porque nós temos na frente do inverno, do mais água grande, a gente vem fazendo esse trabalho juntamente com o prefeito, secretário de obras, senhor Ivaldo, e geralmente não está sendo só aqui, a gente está fazendo em vários lugares, mas eu sou responsável por esse trabalho que está sendo feito aqui. Então, é um trabalho desse jeito, um trabalho bom, um trabalho de qualidade, e onde quando eu chego, eu tenho muito tempo fazendo esse tipo de trabalho, limpeza aqui no município, em torno de 22 anos já trabalhando aqui, a população toda me conhece, que o trabalho que eu faço é desse jeito, trabalho de qualidade, e enquanto também eu quero aproveitar a oportunidade, pedir para a população daqui do condomínio, me ajudar a limpar o município, quando eu peço para ele me ajudar a limpar, não é para pegar uma enxada, e ajudar esses homens que estão aí, a limpando, é só, apenas para não julgar o lixo, depois que nós passamos com a limpeza, viu, isso aí é uma coisa que eu venho, aproveitar essa oportunidade, e pedir para eles, e não só para eles, para todos os moradores de Iguerapemiri, que vejam a dificuldade que a gente tem para limpar o prefeito, secretário, para limpar o município, porque uma casa limpa, como vocês sabem, é uma saúde que o município tem, né? Olá, estamos falando com o Clayson, Clayson, gostaria de perguntar a você, o que você está achando da ação que a Secretaria Municipal de Obras está realizando na sua comunidade? Ah, eu estou achando, agora está bom, né, porque está chegando a eleição, né, e os prefeitos estão mandando vir limpar, porque se não estivesse perto a eleição, entendeu, nada disso teria acontecendo, entendeu, ia estar como estava, jogado, ia estar com os matos grandes como estava, entendeu, e então, pois é, então é isso, entendeu, nós só gostaríamos de um prefeito que viesse para cuidar melhor da nossa cidade, do nosso município, entendeu, porque nós estamos precisando, entendeu, saneamento básico, entendeu, que nós não temos, vocês estão entendendo, é isso que nós estamos pedindo, entendeu, para o nosso município de Garapemiri. Eu sou Rodrigo Luiz, direto do condomínio Açailar 1 e 2, para a redação do Jornal Miriam Cion Online. É com você, Neto Pantoja. Assista agora a estreia do quadro Saúde e Bem-Estar, com o professor pós-graduado em Educação Física, Célio Lobato, e a nutricionista Miriam Castilho. Olá, amigos do Jornal Miriam Cionline. Eu sou a nutricionista Miriam Castilho e vim aqui falar um pouco para vocês sobre imunidade e coronavírus. Até o momento, não temos tratamento ou vacina para a Covid-19, por ser um vírus novo e não temos muitas informações. Porém, dependendo do nosso sistema imunológico, a resposta, a doença, pode ser diferente. a propagação da doença pode ser mais intensa em pessoas que têm o sistema imunológico mais enfraquecido, como aquelas pessoas do grupo de risco que já têm uma doença pré-existente. Então, aqui eu vou deixar algumas orientações, além de seguir as medidas de proteção estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, que é lavar as mãos, não manter contato pessoal, evitar aglomerações, se proteger com o braço ao tossir. Não temos estudos científicos específicos sobre o efeito dos alimentos contra essa infecção. Porém, alguns alimentos nos ajudam a melhorar a nossa imunidade. Esses alimentos costumamos chamar de alimentos protetores. Eles têm essa funcionalidade de proteger o nosso corpo contra os agentes que tentam propagar infecções. Por isso, essa alimentação deve estar equilibrada diariamente. Lembrando que um único alimento nutriente não tem esse efeito por si só. Ele precisa estar aliado uma alimentação adequada e um estilo de vida saudável. Mantenha-se sempre hidratado, evite estresse, tenha um sono de qualidade, evite o consumo de alimentos industrializados, fumo, bebida alcoólica. O intestino precisa estar funcionando regularmente, por isso, sempre devemos estar consumindo frutas e verduras porque elas são ricas em fibras que nos proporcionam esse efeito. Evitar fazer restrições alimentares, pois assim, restringimos também a ingestão de nutrientes, o que acaba enfraquecendo o nosso sistema imunológico. Um ponto importante para manter o estilo de vida saudável é sempre aliar alimentação adequada e equilibrada com atividade física regular. Esses dois pontos devem dar sempre juntos para melhores efeitos e resultados. A nossa saúde agradece. Essas foram as dicas da Nutri para saúde e bem-estar. Lembre-se sempre faça do seu alimento o seu medicamento e para orientações alimentares individualizadas procure sempre um profissional nutricionista. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Célio Lobato, mais uma aula junto com vocês, pessoal do jornal Miriense Online. Como eu já falei, sempre nós temos aulas novas no nosso canal Célio Lobato Treinos em Casa e essa aula eu fiz exclusivo para vocês. Pessoal miriense, o povo miriense que eu gosto muito e em parceria com o jornal nós estamos colocando vídeos semanais para você. Porém, se você quiser fazer as nossas aulas todo dia, seis horas da manhã já tem vídeo novo no nosso canal Célio Lobato Treinos em Casa. Tá certo? Vamos começar logo. Só lembrando, as nossas aulas para quem vai fazer pela primeira vez sempre são quatro exercícios de trinta segundos cada um e entre eles dez segundos de intervalo. Acabou a primeira série, descansa trinta segundos e faz mais duas ou três séries. Tá bom? Se você estiver bem condicionado, pode fazer a quarta e a quinta série, mas geralmente nós fazemos as três. Tá certo? Vamos começar com agachamento. Eu vou explicar para vocês como é. Vou ligar aqui meu cronômetro para nós começarmos juntos. Preparar. Preparar. Agachamento. Olha lá. Agachou. Fica. Um, dois, três, sobe. Um, dois, três, sobe. Fazer de lado. Agachou. Ficou. Um, dois, três, subiu. Vai. Um, dois, três, subiu. Entendeu? Um, dois, três, subiu. O joelho não joga para frente, como se fosse sentar em um banco atrás. É isso aqui, ok? Faz três vezes e volta. Um, dois, três, voltou. Descansa dez segundos. Vamos fazer agora o abdominal. Tá? Vamos lá. Vem o braço atrás. Vem o braço e a perna junto. Olha. Vai. Isso. Boa. Não para. Puxa o ar pelo nariz. Quando subir, solta pela boca. Isso. Muito bom. Só trinta segundos cada exercício. Isso. 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 Subiu. Descansa trinta segundos. Olha lá, pessoal. Muito fácil agora, tá? A gente vai tocar no meio e soltar. Prepara. Vai. Engachou. Salta. Engachou. Salta. Engachou. Salta. Engachou. Salta. Isso. Com a perna aberta. Toca no meio. Toca no meio. Subiu. Isso. Agacha. Beleza. Solta. Isso. Soltou. Boa. Aumentar a frequência cardíaca, hein? Beleza. Descansar. Vamos fazer a nossa prancha, que é muito bom para essa região abdominal, a lombar. Vamos lá. Preparou? Só levanta a perna atrás, ó. Só levanta. Não cai, tá? Não levanta. Fica aqui. Da outra vez, que nós fizemos, nós fizemos esse aqui parado. Agora é levantando a perna. Isso. Trabalhando bastante o abdômen. Sustenta. Vamos lá. Falta pouco. Descansa 30 segundos. Tá vendo como fica ofegante? Para fazer a outra série, pessoal. Então, só relembrando. Sempre fazemos os quatro exercícios. Depois, quando acabou os quatro, descansa 30 segundos e começa tudo de novo. e esse é uma parceria do Jornal Miriense Online, junto com o Célio Lobato, Treinos em Casa. Treino exclusivo, diretamente para você. Segue a gente lá no nosso canal. Até o próximo vídeo. Queridos irmãos e irmãs e irmãs, querido povo miriense, queridos telespectadores do Jornal Miriense Online, eu sou o Diácono João Paulo, estou aqui falando da Igreja Matriz de Santana, em nome da Paróquia de Santana, para todos vocês. Nós estamos vivendo um momento difícil diante das sombras de ameaça do coronavírus Covid-19, que tem causado instabilidade, medo e pânico em diversas partes do mundo e que chegou aqui ao nosso Brasil e que aqui em Garapé-Merí nós também estamos, de certa forma, preocupados com isso. Nós estávamos vivendo em uma sociedade muito acelerada, que caminhava com muita pressa para o lucro, para o sucesso e com tudo isso nós acabamos esquecendo um pouco de cuidar de nós mesmos, acabamos esquecendo de cuidar da família, de ter tempo para descanso, de ter tempo para Deus, de ir à igreja, de rezar. E diante de tudo isso, nós ficamos impossibilitados de nos expor no trabalho, na rua e estamos mais recolhidos em nossas casas. E queremos dizer que a casa, ela é o lugar do encontro com Deus, ela é o lugar da celebração, ela é o lugar da oração, é o lugar da escuta da palavra, é o lugar da fraternidade. Por isso nós queremos dizer para todos vocês, aproveitem este tempo para o cuidado de si, para o descanso, para a dedicação do tempo à família e também à vida espiritual, à oração. Nós demos uma desacelerada, significativa, por isso aproveite mais para estar perto de Deus, para rezar, para fazer suas orações, mesmo em casa, para que nós aprendamos que mesmo diante do mal, como nos dizia Santo Agostinho, nós podemos tirar uma lição para a nossa vida, um bem. Nós acreditamos que o nosso socorro vem de Deus, que a nossa fortaleza é o próprio Deus, como diz a palavra, o justo clama e o Senhor bondoso escuta. A última palavra sobre o mundo, quem tem, não é uma doença, não é a maldade, não é o pecado, mas é Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus e por isso chegamos em frente com otimismo, com esperança, com os olhos fixos no Senhor que venceu o mundo e deseja que todos nós também vençamos com Ele. Cuidemos bem da nossa vida e cuidemos bem da nossa vivência de fé para que não esfrie, mas para que se fortaleça diante de tudo que estamos vivendo. Grande abraço a todos e Deus abençoe. Agora, no segundo episódio da série A História de Igarapemiri, acompanhe a história da abertura do primeiro canal artificial da Amazônia. Depois de meia hora navegando pelos caminhos tortuosos, sinuosos do furo do Ribibiu, do furo velho, adentramos agora no rio Igarapemiri Velho. Aqui ao meu lado nós temos o Igarapéa Sul. Esse Igarapéa Sul leva até uma comunidade chamada Betânia, de lá tem uma estrada que leva até a PA, PA 151. Então, até aqui a viagem era boa. Problema e para dentro. Como nós podemos presenciar, caminho extremamente sinuoso, com muita dificuldade de navegação e para dentro. Neste momento, gostaria também de registrar algo sobre a pessoa que teve a ideia da construção do canal. que foi o Carambolas, Carambola, o nome dele, o apelido dele, o nome dele, mas o nome dele chamava-se Sebastião Freire da Fonseca. Ele era português, nacionalidade portuguesa, nascido em uma colônia portuguesa na África chamada Mazagão. Lá em Mazagão houve um problema lá, a questão da invasão dos Mouros e, portanto, os portugueses que moravam lá, eles foram mandados para várias colônias, vários lugares e o Carambola veio para Igarapemiri. Aqui em Igarapemiri, ele se casou com uma senhora da família paraense, que seria, no caso, parente do germiniano paraense, da professora Nay paraense, que também foram donos do antigo, do Jatuíra, do Jatuíra atual, que também pertencia à família paraense. Aqui ele se casou com ela e se tornou um fidalgo, uma pessoa de influência política e, ao mesmo tempo, um grande comerciante, proprietário de escravos, tinha vários escravos e grande extrator de madeira na região. Há um fato muito interessante sobre o Carambola, que ele tinha uma sobrinha chamada Maria, o paroco daqui de Igarapemiri chamava-se Padre Matias. Padre Matias se apaixonou pela menina e mandou uma carta para ela. Essa carta chegou nas mãos de Carambola. Carambola, então, chamou um de seus escravos e disse para ele o seguinte, olha, faz de conta que tu estás doente e nós vamos chamar o padre para vir dar aqui esta emoção em ti. E assim fizeram. Chamaram o padre, quando o padre chegou na casa, o escravo gritava lá para dentro que estava com dores, quando o padre Matias entrou no quarto, Carambola fechou a porta do quarto e deu uma surra no padre Matias. E isso rendeu a Carambola a excomunhão dele da Igreja Católica. Ele foi excomungado. Há diversos documentos sobre isso registrados no Conselho Tramarino de Portugal. Há diversos documentos registrados sobre isso. Acontece que para Carambola volta a ser novamente readmitido na Igreja Católica, é quebrada a questão da excomunhão, a partir do momento em que a província do Grão-Pará necessitava da quilha para a construção de uma grande embarcação. E Carambola tinha um contrato de transporte dessa quilha para a capital. Então, por conta dessa quilha, ele escreveu várias cartas para o rei de Portugal, para o representante aqui do Maranhão, do Grão-Pará e Maranhão, o governador-geral. E assim, Carambola, depois de muitos sacrifícios, consegue retornar, no caso, consegue ser aceito novamente dentro da Igreja Católica. Ou seja, a excomunhão é derrubada. A excomunhão dele é revogada, melhor dizendo. E ele retorna, então. Há uma importância muito grande de Carambola na história de Garapemiri, que na década de 70, ou um pouco antes, eu não tenho nenhuma data precisa sobre isso, porque ainda não encontrei um documento referente a isso, mas a Câmara Municipal de Garapemiri colocou o nome Carambola na principal avenida da época, que era a avenida na época chamada Travessa Nossa Senhora Santana, que hoje é chamada Avenida Carambola, que era o centro comercial da cidade na década de 70, 80. Por que era o centro comercial? porque da avenida Carambola se entrava na rua na estrada João Pessoa, a estrada João Pessoa ia até o campo de aviação de acomodante Fernando Lima, depois entrava ali naquela outra rua que vai levar até, passa ali pelo lado do antigo Matador, hoje acho que é Siretran ali, e seguia para Belém, que hoje é Moura Carvalho. Hoje foi tudo transformado em Moura Carvalho, a Sarará, e etc. Então era a principal rua, a principal avenida da cidade que foi colocada, foi mudada o nome para Carambola. Detalhe, é Carambola. Não sei por que a população local passou a chamar de Avenida Carambolas. Colocaram um S no final, não sei. E um detalhe também, o nome Carambola advém do fato de o Sebastião ter em sua propriedade pés de Carambola e ele tinha ciúme quando alguém apanhava a Carambola daquele pé. Ele chegava da sua em escravo quando apanhava o pé de Carambola do sítio dele. Por isso, então, foi colocado nele o codinome Carambola. Estamos de frente, estamos no Rio Mujú, em frente à entrada do canal de Igarapemiri. Olhando a largura do Rio Mujú, a gente consegue entender por que o Igarapemiri, o nome Igarapemiri, se chama Igarapemiri, caminho de cano pequeno, pequeno caminho de canoa. Então, esse canal que está aqui atrás, o canal de Igarapemiri, ele foi cavado, é o primeiro canal artificial da Amazônia ou do Brasil, possivelmente do Brasil, cavado sem nenhuma tecnologia pelo braço humano. Foi cavado entre os anos de 1821 a mil até novembro de 1823. Trabalharam aqui nesse canal índios, escravos, no caso, os cativos, homens livres, como voluntários, e guardas, que eram chamados... e guardas, que eram chamados de ligeiros na época. Esse canal, ele foi cavado na distância menor de terra entre o Rio Mujú e, na época, o Rio Igarapemucajateua, que hoje é... que depois foi Rio Santana de Igarapemiri e hoje ele chama tudo canal. Todo esse trajeto é chamado canal. Então, a distância menor. O Carambolas conhecia essa região porque ele era e trabalhava com madeira. Ele, ele então sabia, veio, pesquisou aí e em 1819 ele escolhe o local que seria esse aí. Qual o tamanho do canal na época? Ele tinha 40 palmos de largura. O equivalente hoje é 9 metros e 100 e 100 centímetros. teria 15 palmos de profundidade. O que equivaleria em metros? 3 metros e meio em média. Quase 3 metros e meio. E 600 metros de extensão. 600 metros ou um pouco mais. São esses os números que são dados pelo Oliveira no livro Crônicas de Igarapemiri de 1899. Então, ele seria muito estreito. Muito menor do que é hoje. Seria muito menor do que é hoje. Quem financiou o canal? Basicamente, foi financiado por recursos próprios. Recursos daqui da população local. De alguns pequenos comerciantes e também na última fase, principalmente na fase de 1823, nesta última fase. Foi de maio a novembro, basicamente, com donativos que eram deixados pelas pessoas, pelos viajantes que passavam pelo Igarapemiri Velho. Pelo furo, tinham que deixar o donativo, que seria o que sobrou da viagem, eles deixavam que era para alimentar-se a população. aí. Então, ele foi feito na raça. Na raça. O governo do estado, da província do Grão Pará, assim como o governo imperial, vivemos na época da monarquia, não tinha interesse em construir esse canal. Isso não era interesse deles. Por quê? Porque o investimento deles seria, basicamente, no sul e sudeste, seria em estradas nas ferrovias. Seria basicamente ferrovias. E o governo do Pará estava mais interessado também em questões de estradas. Ou seja, não havia interesse básico na construção, na viabilidade marítima, de aproveitar o que se tinha de rios e fazer as interligações com canais artificiais. Não havia esse interesse. Por isso que o canal demorou tanto tempo a ser construído. Olha, a obra começou em 1821. Em 1819 foi escolhido o local, feito a estrada e tal, por carambolas e seus escravos. Em 1821 é que começa a obra. Mas para um ano depois, basicamente, em 1822. Por quê? Mudança de governo. Agradecemos a todos os inscritos em nosso canal no YouTube e a você que segue a nossa página no Facebook. Agradecemos também a todos os patrocinadores que, assim como o Jornal Miriense Online, acreditam na população miriense e no desenvolvimento de Igarapemiri. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho